Pois não, muito boa noite. Obrigado, boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral se prepara e vai decidir na semana que vem sobre a chapa Dilma Temer e no Supremo Tribunal Federal o ministro Edson Fachin, o relator da Lava Jato dos Poderosos, se prepara e vai dar a sentença sobre os pedidos do Ministério Público, aqui no Congresso Nacional a ordem é fazer tudo como se nada estivesse acontecendo. E neste cenário, a reforma da Previdência é saliente de novo. Aqui, a base governista está dividida. O ex-presidente do Senado, o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, já adiantou que entre os senadores a reforma da Previdência vai enfrentar problemas. O PMDB dividido leva o PSDB a questionar também a reforma. O principal ponto colocado pelo PSDB é exatamente a aposentadoria rural, que pelo projeto ficaria equiparada à aposentadoria urbana. É muita resistência. O presidente Michel Temer já admite modificar o projeto. E na semana que vem, o relator, o deputado Arthur Maia, vai apresentar o novo parecer. Ah, e sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, agora os ministros vão decidir se o presidente Michel Temer continua mesmo no cargo. Esta é a dúvida, porque sobre a elegibilidade dele, já há um certo consenso de que ele continua possível de se reeleger numa eleição indireta aqui no Congresso Nacional. A política anda depressa demais, né? E, às vezes, nem os políticos acompanham. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.